A Defesa Civil informa Nesta quarta-feira, 27 de setembro, o dia amanhece com presença de tempo firme e o sol aparece entre nuvens em todo o estado de São Paulo. O destaque para o dia ainda gira em torno das temperaturas, que aumentam gradativamente no decorrer das horas e contribuem para que a sensação seja de calor e abafado em todo o estado. No período da tarde, com a incidência de umidade sobre a região, existe condições para pancadas de chuva acompanhadas de vento, raios e até mesmo granizo em alguns pontos. Nos locais onde não houver chuva, os índices de umidade relativa do ar devem cair e a tendência é de que o risco para incêndios florestais aumente. A máxima para esta quarta-feira é de 34 graus e mínima de 17 graus na capital paulista. Em Marília, a máxima será de 36 graus e mínima de 22. Em registro, máxima de 31 e mínima de 17 graus. Já para a região da Baixada Santista, máxima de 35 graus e mínima de 23 graus. Defesa Civil do Estado de São Paulo E aí A экранa da Baixada Santista